E a Aparecida de Goiânia? Quem diria, hein? A cidade que começou tão pequenininha, hoje é centenária. Inclusive, lá atrás, a Aparecida era conhecida como cidade dormitório. É que muita gente que trabalhava principalmente em Goiânia, ia para a Aparecida só para dormir. A cidade foi se transformando em uma cidade que era dormitório, passou uma das cidades que mais emprega. A década de 80 o povo morava aqui, mas trabalhava todos em Goiânia. Aí nós tínhamos que comprar tudo em Goiânia. Cinema tinha que ir para Goiânia. Até uma pamonharia, às vezes, tinha que ir em Goiânia. Chegou um momento que nós, Aparecidenses, os administradores, as pessoas que gostavam da cidade, dos prefeitos, falou assim, por que não vamos mudar essa realidade? E chamou todos os Aparecidenses para que comprassem aqui, emplacassem seus carros aqui, começassem a ter uma identidade, gostar daqui. A Aparecida de Goiânia foi crescendo aos poucos. Nos últimos 20 anos, a prefeitura investiu pesado em infraestrutura. Isso atraiu grandes empresas, gerou mais empregos. Essas pessoas que antes vinham para cá só para trabalhar, foram se apaixonando pela cidade, que oferece qualidade de vida e continua crescendo. Em 2017, Aparecida de Goiânia foi a segunda cidade brasileira que mais gerou empregos formais. De 2010 a 2018, o produto interno bruto de Aparecida cresceu 122% e, atualmente, é de mais de 14 bilhões de reais. Prova disso, são cinco polos empresariais que existem no município, com quase 60 mil CNPJs ativos e 120 mil trabalhadores. A Aparecida hoje é uma cidade industrial, graças ao esforço dos empresários goianos que aportaram aqui em Aparecida. A Aparecida de Goiânia tem o maior polo industrial do Centro-Oeste. A Aparecida tem a indústria de alimentação, que é muito forte, tem a indústria de cosméticos, indústria moveleira, indústria gráfica, confecção aqui é muito forte, indústria na área de logística também é muito forte. Então, o que acontece? É uma indústria de transformação. Neandra é gerente comercial de uma fábrica de móveis para escritório que está no polo empresarial há 20 anos. Os produtos são vendidos para todo o Brasil. Em 2022, eles decidiram inovar. A gente está entrando esse ano com tudo no ramo do mobiliário planejado, que é um atendimento totalmente específico para clientes, onde a gente vai fazer o projeto dele, vai atender ele da melhor forma e tentar realizar o sonho. Porque planejado é um sonho, a gente não vende só mobiliário. Eu costumo falar que aqui a gente vende sonhos de cliente. Para tanto crescimento, foi preciso facilitar o trajeto de quem anda por Aparecida, com bairros asfaltados e a criação das ciclovias em avenidas importantes. Quatro eixos estruturantes que facilitam a logística já foram entregues e outros cinco estão em construção. Vilmar Mariano assumiu a prefeitura de Aparecida depois que Gustavo Mendanha saiu para trabalhar em sua campanha política. Ele garante que o asfalto deve chegar onde ainda não tem. Nós temos aí a esperança e a convicção e a esperança que é possível fazer asfaltar todas as ruas habitadas do nosso município. Quando o Marguerito chegou, ele sonhou com isso. O Gustavo deu o segmento ao sonho e nós vamos concretizar o sonho deles dois, que é fazer a cidade de Aparecida uma cidade estruturada. E se é de saúde que o povo precisa, Aparecida de Goiânia tem 40 unidades básicas de saúde, três unidades de pronto atendimento, um centro municipal de especialidades e o hospital municipal, que recentemente recebeu o nome do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. Quando eu assumi a prefeitura, talvez o que mais me machucava era assistir um telejornal e ver uma mãe, ver um filho precisando de uma vaga no hospital e não ter condição de poder ofertar essa vaga, porque aqui nós não tínhamos hospital. O Maguiter dizia o processo da construção de hospital que eu finalizo. E até alguns políticos mais experientes diziam, não abre esse hospital, não, isso é problema. Eu pensava, mas isso é o que mais me machuca, isso é a dor que mais me move. Gustavo Mendanha foi prefeito da cidade de 2017 a 2020 e se reelegeu em seguida com 95% dos votos, um marco em sua carreira política. Em março desse ano, Gustavo, que é afiliado político de Maguito Vilela, deixou a prefeitura e é pré-candidato ao governo de Goiás. Hoje a parecida tem um hino, hoje a parecida tem um time, hoje a parecida tem qualidade de vida. O Maguito foi que começou esse processo aí, eu acho que de virada de página. Embora todos que passaram a gente poder enaltecer a qualidade de cada prefeito que passou na cidade, na sua simplicidade, eu acho que, principalmente no início, tivemos grandes líderes, mas é inegável que a parecida do Maguito fez transformar a cidade. É, difícil falar de aparecida sem lembrar de Maguito Vilela. Até a sede da prefeitura recebeu o nome do ex-prefeito. Maguito foi eleito em 2008 e 2012. Maguito morreu em janeiro de 2021, por complicações da Covid-19, mas deixou um legado importante. O Maguito construiu pontos aqui que não existiam de relações políticas, enfim, fez ligações importantes, construiu os eixos que é importante da mobilidade da nossa cidade. O Maguito transformou a nossa cidade. A parecida de Goiânia está cada vez mais segura. Praças, grandes avenidas e prédios públicos são monitorados 24 horas por dia, através de 480 câmeras, aqui, pelo Centro de Inteligência e Tecnologia, que foi criado em 2020. Nós temos aqui, nesse espaço especialmente, agentes da SMTA, que é a nossa Superintendência Municipal de Trânsito, e nós temos também a Guarda Civil Municipal, que, através da Inspetoria de Monitoramento, faz esse trabalho de acompanhar qualquer intercorrência, qualquer situação que possa vir a acontecer no raio de ação das nossas câmeras de monitoramento. A Prefeitura investiu na implementação de 700 quilômetros de fibra ótica na cidade e na inovação tecnológica. Por esse motivo, a parecida atrai grandes instituições de ensino, como UFG, UEG e IFG. Além disso, tem 78 escolas municipais e conveniadas e mais de 30 CEMEIs, para atender a população. E por falar em gente, a parecida tem filhos ilustres. Tem gente que trabalha e pretende morar aqui. A parecida é bom, né? Acolhedor, uma cidade organizada, né? É mais segura, bem segura também, né? A gente tem um patrulhamento também de primeira e é muito bom. E tem também quem nasceu quase juntinho de aparecida, como a dona Ana, de 89 anos. Toda vez que eu saio com os meninos, eu digo, gente, se meu velho estivesse vivo, ele estava vendo esse movimento. Movimento incomparável. Hoje, eu admiro. É uma big cidade. Em Aparecida, ela teve 12 filhos. E olha que já chegou aqui com outros dois. Dona Ana trabalhou em casa de família e até em posto de combustível. O marido trabalhava na guarda civil. Aqui, a família só foi crescendo. A gente cresceu aqui na Vila Brasília, que minha mãe teve os filhos. Eu nasci aqui e então a gente fica muito satisfeito. Eu tenho uma honra muito grande de ser filho de Vila Brasília. Por aqui, a gente aprendeu a ler, a escrever, a trabalhar, a lutar pela vida. Foi aqui em Aparecida de Goiânia. Assim como a família de Dona Ana cresceu, a população de Aparecida também. São mais de 600 mil habitantes. Pessoas de todos os cantos que foram chegando e se abrigando nos braços acolhedores da cidade centenária. Uma cidade que dá orgulho a todos nós. Que nascemos ou que escolheram viver em Aparecida. E que Aparecida nós temos hoje? Aparecida belíssima. Aparecida que gera esperança para aqueles que vivem aqui. Valeu a pena a gente lutar para ficar aqui. Parabéns Aparecida. Parabéns, parabéns mesmo de coração.